Olá, estudantes! Eu sou a Elza Silva, sua professora de inglês. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindo para a nossa aula de inglês nº. 19. Gente, sejam bem-vindos à nossa aula de inglês nº. 19. E hoje o que vamos estudar? Actions Present Continues. Então nós iremos estudar a respeito das ações que nós praticamos, mas com foco neste tempo verbal da língua inglesa, que nós chamamos de Present Continues. Ok? E no decorrer da aula você vai conhecer um pouco mais sobre ele. Let's go! Vamos lá? Eu sou parda, tenho cabelos crespos e castanhos. Meus olhos também são castanhos, minha estatura é média. Hoje estou vestindo uma camiseta de cor preta, calças jeans. Uso brincos dourados com pedra preta. Uso óculos de arte vermelha. Na parte de trás do vídeo, vocês podem visualizar um painel que tem logomarcas da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Educação de Ferro de Santana. E ao nosso lado, a nossa intérprete Cristiane Reis. Ok? Então, o horário é que nós vamos aprender hoje? Qual vai ser o foco de nossa aula? Nós vamos descrever ações em progresso e em continuidade no dia, utilizando o presente contínuo, como eu já disse antes, né? Em nossa língua a gente traduz como presente contínuo, com o uso do ING, relembrando os usos do verbo to be no presente. Além disso, vamos construir frases, diálogos e orações na língua inglesa, observando os diferentes graus de complexidade nessas produções. Ok, students? E o nosso caderno de inglês, já começaram a organizar? Vamos lá? Coloque aí no seu caderno, skill, nome da escola onde você estuda, student, o seu nome, grade, a série que você estuda, date, a data de nossa aula de hoje, teacher, o nome do seu professor ou de sua professora da escola onde você estuda. And then, e o tema, coloque abaixo do cabeçalho, que nós vamos estudar hoje, actions, ações, present contínuos, focalizando no tempo present contínuos. Ok? É importante também aquelas outras títulos, dicas de organização do seu caderno. Quando você for realizar atividade de classe, você pode colocar o título, quais as apresessais. Se for atividade de casa, how you work. E aquelas dúvidas, doubts, que surgem durante a aprendizagem, que é muito natural, anote-as e tire-as na primeira oportunidade com o seu professor ou professora. Ok? Let's go. Vamos lá. I'm thinking about. Observem bem, esta frase está em comporta, espelhada nos likes. O que a gente observa aqui é o acréscimo dessa terminação, e eleger. E antes desse verbo, nós temos o uso do verbo to be. É sobre isso que nós vamos aprofundar durante a nossa aula. E para começar, escreve em seu caderno as suas duas perguntas, e vamos respondê-las de acordo com os seus conhecimentos. How do we use the present continuous test? Como nós usamos esse tempo verbal de inglês, chamado present continuous? How do we make the present continuous test? Como é que nós construímos, elaboramos, frases, sentimentos, ações que a gente quer expressar utilizando o present continuous? Então escreva aí em seu caderno aquilo que você já sabe sobre este assunto, e vamos ampliá-lo um pouco mais no decorrer desse encontro de hoje. Ok? Let's go. Vamos lá. Para começar, nós vamos assistir a este vídeo, cujo título é What are you doing? What are you doing? O que você está fazendo? Logo depois do vídeo, a gente conversa um pouco mais sobre isso, ok? Just a moment, please, students. Só um minutinho, por favor. Olá, pessoal. Hoje eu começo meu novo trabalho. Legal! Eu encontro meu novo bóssio e meus co-workers. Eu estou muito emocionante, mas nervoso. Aqui eu vou. Come in. Bem, Ana, você é sua boss, Katie Weaver, mas por favor, me chamo Katie. Obrigado, Ms. Weaver. Só Katie. Claro, Ms. Weaver. Ok, então, você está ansioso? Sim, eu estou ansioso. Então, desculpe, mas eu estou ansioso. Mas lembre-se de seus co-workers, mas lembre-se, eles estão trabalhando. Claro, obrigada, Ms. Weaver. Oi, eu sou Ana. Oi, Ana, eu sou Ana. Boa noite, você está trabalhando? Um, eu estou escrevendo. Você está escrevendo? Você está escrevendo muito. Não, 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 não O que você está fazendo? Eu estou fazendo meu show. Oh, sorry. Você está gravando? Sim, e agora eu tenho que gravar novamente. Sorry. Have uma boa show. Obrigado. Sorry. O que é o dia de dia é social. Social é um adjetivo. Eu sou Ana. Oi, eu sou Amelia. Oi, eu estou conhecendo você. O que você está fazendo? Eu estou gravando. Você está gravando o news? Não, eu estou gravando para o meu show. Can eu gravar novamente? Sorry. Esse dia não está funcionando bem. Ana. Oi, o que você está fazendo? Eu estou me preocupando com as pessoas, Sra. Weaver. Vamos para o meu ofício e falar. Eu gostaria de falar com você, Sra. Weaver. É a Katie. Certo. Obrigada, Sra. Weaver. Ok, estudantes. E parece que a Ana estava bem atrapalhada no seu primeiro dia do emprego, não foi? Vocês perceberam isso? Então, na verdade, esse vídeo, ele traz a história de Ana. Ana está numa empresa e é o primeiro dia de trabalho dela. E ela começa a passear para cada setor, para poder se familiarizar, para conhecer um pouco mais os colegas, se apresentar. Só que a gente observa que ela interrompe, de certa forma, ela acaba por atrapalhar o desempenho profissional dos colegas de trabalho. E durante o vídeo, aparecem muitos verbos, né? Eu acho que vocês perceberam. E estes verbos expressam ações praticadas por Ana e por seus colegas. Mas estes verbos sempre terminam em I-I-M-G, I-M-G. Porque eles expressam as ações que Ana e os seus colegas estão praticando exatamente no momento em que estão falando sobre essas ações. Por exemplo, por exemplo, writing, escrevendo, working, trabalhando, reading, lendo, going, indo, etc. Ok? So, present continuous tense é o tempo verbal que nós vamos focalizar na nossa aula de hoje, como eu já disse antes. E a pergunta é, né, que nós fizemos no início da aula. Como nós utilizamos, né? Em quais situações nós podemos utilizar esse tempo verbal do inglês? Então vejamos aqui uma primeira situação. Correction happened exactly now. Então nós utilizamos numa primeira situação, este tempo verbal para descrever ações e eventos que estão acontecendo no presente, agora. No mesmo momento da fala. Que foi a situação vivenciada por Ana no vídeo que vocês assistiram neste momento. Ok? So, observem bem este exemplo que eu espelho para vocês. A primeira personagem, ela faz uma pergunta, que foi a pergunta que intitulou o vídeo de Ana. E Ana repetiu durante o vídeo essa pergunta várias vezes. What are you doing? What are you doing now? O que é que você está fazendo agora? Então nós utilizamos esta pergunta para saber o que a pessoa, o interlocutor, aquele com quem nós estamos conversando, está fazendo neste momento de agora. Então, o personagem diz, I'm writing a lot. Eu estou escrevendo muito. Observem bem como é que a gente constrói essa estrutura. Olha aqui o verbo to be, na forma contrata, o verbo escrever e a terminação que ele escreve. Então vamos seguir para a gente aprender um pouco mais sobre isto. Vejam aqui alguns exemplos que eu coloquei, mas eu gostaria que vocês, junto comigo, pensassem um pouco sobre as ações que vocês estão praticando neste momento de nossa aula. Escrevendo, assistindo, lendo, apagando, observando, ok? Então vejamos aqui alguns exemplos. I'm taking a self. Eu estou tirando uma self. Fazendo uma self. A gente tem várias maneiras de traduzir de acordo com o nosso idioma, o nosso contexto. I'm learning a book. Eu estou lendo um livro. I watch TV. Eu estou assistindo TV. I swim on the lake. Eu estou nadando no ar. Então a primeira atividade que eu deixo para vocês é que após a nossa aula, vocês escrevam no caderno esta pergunta que irá direcionar a nossa aula. What are you doing now? O que você está fazendo agora? E você já comece praticando o uso do Present Continuous, escrevendo as ações que você pratica em sua casa rotineiramente. Ok? No momento de agora e em outros momentos. Let's go? Vamos lá. Outra situação na qual nós podemos utilizar o Present Continuous Tense. Correction. Happened. Alone. Now. Então nós utilizamos esse tempo para descrever ações que estão acontecendo um pouco antes e logo depois de agora. E não é permanente. Vejamos aqui um exemplo para compreendermos melhor. Observem esta imagem. O que é que essas pessoas estão fazendo? They are looking for a good job. They are looking for a good job. Então elas estão procurando por um bom emprego. Observem que elas estão procurando por um bom emprego agora, mas essa ação ainda vai durar um período de tempo. Mas não será permanente. Mas não será permanente. Então nesta situação você também pode utilizar o Present Continuous Tense. E nós temos mais uma situação específica para esse tempo verbal. Observe. Describe something that may or will happen later on in the future. Então você pode utilizar este tempo verbal para descrever algo que pode ou vai acontecer mais tarde no futuro. Vejamos um exemplo para nós compreendermos melhor. Observe que nós estamos aqui em um airport, em uma aeroporto. E aqui nós temos um avião que está chegando no aeroporto. Ele vai pousar. E lá no avião, nós temos pessoas e uma delas diz isso aqui. When we arrive at the airport, we are taking a private car direct to the hotel. Então o que é que acontece nessa situação? Ele diz, quando chegarmos ao aeroporto, o que é que eles irão fazer? Nós vamos pegar um carro particular direto para o aeroporto. Então observe que eles estão perto de praticar esta ação. De tomar o carro privado, o carro particular, e ir direto para o aeroporto. Por isso que a gente diz que nós utilizamos também o Present Continuous Tense para uma ação futura. Então vejam que esta ação, ela já está perto de acontecer. Olha aqui, logo depois que o avião pousa, vejam que eles estão aqui se dirigindo para o carro particular, para ir direto para o hotel. Ok? Areables, do you know? Vocês sabem o que significa esta palavra? É o local do aeroporto, que a gente poderia dizer, traduzir como chegada, né? O local, as pessoas quando descem no avião, elas se dirigem para este lugar. E a partir daí, cada um toma o seu erro. Ok, students? Do you understand me? Vocês me entenderam? So, let's go. Vamos praticar um pouquinho mais. Observe que eu coloco aqui para vocês a estrutura deste verbo. Como nós vamos organizar as nossas frases para nos expressarmos utilizando este termo verbo. Vejam que primeiro nós precisamos do subject pronoun. Do pronome pessoal. E relembrando, eles são I, eu, you. Você tem singular e plural, você, vocês. He, eu. She, ela. It, ele ou ela. É o pronome neutro. We, nós. They, eles e elas. Você pode usar tanto no feminino quanto no masculino. E para conjugarmos este verbo, neste tempo, present continuous, a gente precisa do verbo auxiliar, que é o to be. Lembra que lá no sexto ano, o professor fala o tempo todo, gente, vamos aprender o verbo to be, que ele é muito importante na língua inglesa, porque ele está em todas. Sabe aquele coleguinha que você encontra em todo lugar? É o verbo to be. O verbo to be não perde nada na língua inglesa. Então vamos lá, vamos relembrar o verbo to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, and they are. E nós sempre traduzimos na nossa língua o verbo to be, ou pelo verbo ser, ou pelo verbo estar. Quando eu começo a aula, eu digo que I am Elsa Silva. Eu sou Elsa Silva. Então eu estou utilizando o verbo to be para me apresentar. Se eu disser, I am happy today, eu estou feliz hoje. Então no primeiro caso, eu traduzi o verbo to be utilizando o nosso verbo ser. No segundo caso, utilizando o nosso verbo estar. Ok? Let's go! Então logo depois do sujeito, da oração, aquele que pratica a ação, nós colocamos o verbo to be concordando com o sujeito. E por fim, o verbo principal, aquele verbo que vai expressar a ação praticada pelo sujeito. Aqui nós temos speak, falar, read, ler, talk, conversar, watch, assistir, drink, beber, play, jogar, trocar, ou melhor, jogar, tocar, brincar, né? Porque ele tem três significados. Dance, dançar. Então vejamos. Logo depois do verbo principal, nós colocamos a terminação ing. I am g. Vamos ver aqui alguns exemplos. I am speaking to you. Eu estou falando com você. You are readers. Você está lendo isto. Ou então, vocês estão lendo isto. Lembre-se que eu, eu posso, tanto usar para o singular, quanto para o plural. É de acordo com o contexto que você vai decidir se ele é singular ou plural. He is talk so fast. Ele está falando rápido. She is watching TV. Ela está assistindo TV. Eras drink water. Ele está bebendo água. We play, ou melhor, we are playing soccer. Nós estamos jogando futebol. They are dancing jazz. Eles, ou elas, estão dançando jazz. Ok? Mas tem mais coisa para a gente aprender sobre isto. São as regras ortográficas. Justamente porque, lembra que eu disse? Usa o verbo principal e acrescenta ing. Só que existe algumas situações que a gente vai ter que fazer uma pequena alteração no final do verbo. Então vamos aprender um pouquinho sobre isto. Primeiro nós temos a basic rule, ou seja, a regra geral. De um modo geral, o que é que a gente faz? Acrescenta o ing no final do verbo. Então observem aqui o verbo to learn, que é aprender. To agree, concordar. Vejam que learn, eu apenas acrescentei o ing no final, como também agree. Mas eu queria destacar para vocês um detalhe importante. Vejam que o verbo agree termina com dois s. Nesta situação, eu vou aplicar a regra geral. Ok? Muriel is learning to drive. O Muriel está aprendendo a dirigir. Estudar aqui é nesse sentido, não é? De aprender. O resultado do estudo, a aprendizagem. Próxima situação, seriam as exceptions. As exceções. Primeira sessão, verbos terminados com E, perdem a letra E e acrescenta-se ing. Então vejam o verbo to write, escrever, to dance, dançar. Ambos terminam com a vogal E. E o que é que eu devo fazer então? Eu retiro a letra E e acrescento ing. Anna is writing the news. Então Anna está escrevendo as notícias. Foi por isso que eu destaquei aqui o verbo agree, para vocês não se confundirem. Nesta situação, o verbo termina apenas com a vogal E. Neste caso de agree, tem dois S no final. Então você aplica a regra geral. Ok? Vamos lá. Próxima exceção. Verbos terminados em IE. O que é que nós devemos fazer? Vamos retirar o IE e acrescentar Y mais ing. To lie, mentir, lie. To die, morrer, die. Observem o exemplo. I'm lying to this is resolved. Então eu vou mentir até isso se resolver. É claro que a gente não deve fazer isso, tá? É só um exemplo que diz. Let's go. E por fim, verbos terminados em CVC. O que é este CVC? É quando, no finalzinho do verbo, as últimas letras seguem esta ordem. Primeiro a consoante, depois a vogal, depois a consoante. E o que é que nós devemos fazer antes de colocar o ING? Dobrar a última consoante. Observem os verbos. To run, correr, running. To cut, cortar, cutting. To swim, nadar, swim. He is swimming very well. Então ele está nadando muito bem. Ok, students? Let's go. Outra coisa que a gente precisa aprender em relação a este tempo de aula é como nós construímos frases negando uma ação ou perguntando sobre uma ação. E no inglês a gente chama de negaria de sênteses e interagaria de sênteses. Ok? Então, frases na negativa. Se eu quero negar uma ação, eu apenas acrescento a partícula not. Após o verbo to be. É o mesmo processo em todas as pessoas do discurso. I am not speaking to you. You are not reading this. He is not talking so fast. She is not watching TV. And so on. E assim por diante. Então as mesmas frases anteriores, que nós vimos na forma afirmativa, eu apenas acrescentei após o verbo to be, a partícula not. Então vejam que se eu tiro o not, vamos apagar provisoriamente aqui. I am speaking to you. Eu estou falando com você. Mas a partir do momento que eu coloco o not, I am not speaking to you. Eu não estou falando com você. Ok? E na forma interrogativa, né? Quando a gente quer perguntar alguma coisa, perguntar sobre a ação que o sujeito está praticando, fácil, fácil, fácil. Apenas a gente vai inverter a ordem do verbo to be. Na forma afirmativa, eu digo, I am speaking to you. Eu estou falando com você. Na interrogativa, a gente vai inverter a posição do verbo to be. Então primeiro vem o verbo to be, depois o sujeito, depois o verbo principal, seguindo o BNG, e o complemento da oração. Então, não nos esqueçamos que toda pergunta tem que ter o ponto de interrogação. Ok? I am speaking to you. Are you reading this? Is he talking so fast? Is she watching TV? E assim por diante. Ok, students? Let's go. Vamos lá. E para praticarmos um pouco mais esse tempo verbal que nós estamos aprendendo hoje, vamos realizar juntos uma online activity. Uma atividade online. Lembrando que o link dessa atividade sempre fica disponível no canal da Seduc no YouTube, na parte da descrição abaixo do vídeo, para que vocês possam realizar a atividade quantas vezes acharem necessário para desenvolver o inglês. Ok? Just a moment, please. Students, só um minutinho, por favor. Então essa atividade, ela consiste exatamente de que? Eu vou apresentar para vocês algumas imagens que expressam ações para que a gente possa descrever o que cada personagem está fazendo em inglês. Today we are going to describe and write what we are doing according to the teacher. Então hoje nós vamos descrever por escrito o que elas ou eles estão fazendo de acordo com a imagem. What is she doing? O que ela está fazendo? Então escrevam aí junto comigo. Cheers. Olha, escrever. Termine em E. Então tiramos o E e colocamos em G. Right. Ok, let's go. Next one. What are they doing? O que é que eles estão fazendo? Então vamos lá. They are. Olha o verbo to be. Dance. Lembre que dance termina com E. Então tiramos o E e colocamos em G. Ok, let's go. What is he doing? O que é que ele está fazendo? Yes. Play. Ele está jogando. Basketball. Basketball. He is playing basketball. Ele está jogando basquete. Let's go. Next one. What is the girl doing? What is the girl doing in the photo? O que é que essa garota está fazendo na foto? She is. Observe aqui o verbo walk. Passear. Walk. Passeando. Her dog. O cachorro dela. Ok, students. Next one. Olha aqui a teacher. What is the teacher doing? O que é que a professora está fazendo? Vou mostrar aqui a solução. Porque eu cliquei, né? Aqui na tecla errada. Então não foi possível escrever. Então a resposta é. She is teaching English. Ela está ensinando inglês. Let's go. In this case, neste caso, what is the man doing? O que o homem está fazendo? He is. Play. Olha novamente o verbo play em outra situação. Tocando. Guitar. Violão. Oh, faltou o artigo. Mas tudo bem. Consertem ali, tá? He is playing the guitar. Ele está tocando a guitarra. Next one. What are we doing? O que é que eles estão fazendo? Neste caso aí, nós vamos ter que expressar uma oração no plural. They. O que é que eles estão fazendo? Neste caso, nós vamos utilizar o pronome we. Nós. Eu vou me incluir nesta pergunta. What are we doing? O que é que nós estamos fazendo? We. Talk. Deixa eu ir. Talk. Faltou o que aqui? Help me please. Ajudem-me. O verbo to be. Não é verdade? We are talking about ourselves. Nós estamos falando sobre nós mesmos, né? Jogando conversa fora. Ok. And the last one. What are you doing? O que você está fazendo? Vou chutar, tá gente? I am learning. Olha, eu estou aprendendo. O que é o que? In this moment. Neste momento. In English. In English. Eu estou aprendendo inglês. Ok. Finish. Congratulations for you. Então, nós conseguimos realizar a atividade com sucesso. Ok? So. E now. É claro que logo depois, né? Se vocês quiserem, vocês podem, ó. Clicar aqui. Finish quiz. Ok, students. E agora, vou deixar o desafio para vocês realizarem em casa. Ok? E praticar um pouco mais sobre esse tempo verbal, present continuous tense. Então, deixo para vocês aqui uma atividade interativa, que é a perseguição do labirinto. E nessa atividade, vocês vão visualizar uma perseguição de uns bichinhos. E vocês deverão procurar os verbos que estão no present continuous e levar esse bichinho, que é o personagem da nossa atividade, até o verbo. Mas cuidado que durante o percurso, vocês encontrarão alguns obstáculos. Ok? E esse link vai estar disponível lá no nosso canal da Ceduc, no YouTube, para que vocês possam acessar a atividade e realizar, caso você tenha acesso à internet. Além desse desafio, segue outro. Today you are going to describe and write what you are doing. Então, a mesma atividade que nós fizemos anteriormente online, vocês irão fazer agora, de acordo com a sua realidade. Lembram que eu pedi logo no início? Então, vocês vão descrever por escrito o que vocês estão fazendo agora. Escreva uma pergunta. O que você está fazendo? Por exemplo, Eu estou lendo um livro. Eu estou assistindo TV. É importante que você escreva prazo inglês e ilustre-a. Se você tiver acesso à internet, faz uma pesquisa aí no Google Imagens. Mas se você não tiver, procure em sua casa material que você pode recortar, ou então use a sua criatividade desenhando as ações. Ok, students, agora é a sua vez de mostrar que aprendeu este tempo verbal. E por fim, caso você queira compartilhar conosco a sua experiência, você pode enviar um comentário para o nosso e-mail Lembrando que se você for mandar em forma de imagem ou vídeo, é importante colocar o celular na posição horizontal. E se for escrever, escreva apenas até cinco linhas. Ok? Chegamos então ao final de nossa aula de hoje. Thank you. Obrigada por este momento. See you next class. Bye. Bye.